A presidenta Dilma Rousseff recebeu na manhã desta sexta-feira a visita oficial do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial entre Brasil e União Europeia aumentou quase 17%. O encontro foi no Palácio da Alvorada e durou por volta de uma hora e meia. Em fevereiro deste ano, na sétima cúpula Brasil e União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, os dois presidentes se comprometeram a reforçar vínculos econômicos e comerciais entre o Brasil e o bloco europeu. O português José Manuel Durão fica no cargo de presidente da Comissão Europeia até o fim deste ano, já que foi nomeado por quatro anos para a função desde 2010. O intercâmbio comercial Brasil-União Europeia cresceu 16,9% entre 2008 e 2012, passando de cerca de US$ 82 bilhões para quase US$ 97 bilhões. Nesse período, as exportações brasileiras cresceram 5,4% e as importações 31,8%. A comissão é o órgão executivo da União Europeia, bloco político e econômico formado por 28 países. É o principal parceiro comercial do Brasil enquanto bloco e compra do país, na grande maioria, produtos básicos, como grãos e minério. Já o Brasil importa principalmente produtos manufaturados.